Me escondava na minha boca Me escondava na minha boca Me escondava na minha boca Vai ficar bom Aí pra ajudar Olha o tempo Vindo chuva Porcaria quando a gente consegue uma máquina da prefeitura O tempo não ajuda o cara né Falta bastante coisinha ainda Aqui falta mais umas Duas cargas certo Atrás do forno lá Que vai ser pra carregar carvão Falta também mais duas Então aqui assim Falta também Falta esse trecho de estrada aqui Um pedaço Falta lá naquele espinheiro um pedaço E falta lá embaixo na terra vermelha um pedaço E o tempo pra ajudar Começando da garuá É uma porcaria É isso aí fazer o que nem É isso aí fazer o que nem